Ativem as estações! Vamos logo! Estação de comunicação ativada! Muito bem! Agora defenda! Os bombardeiros só vão nos ajudar se protegermos as estações de comunicação! Forças imperiais desativaram o sinal da nossa comunicação! Precisamos dele funcionando! Fora o que temos aqui! Hora de uns truquezinhos! Vamos lá! 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 Primeiro! Vamos lá! O que é isso? 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 Isso vai dar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?